No meu cabelo Eu me sinto mesmo bem Realço o rosto e posso dizer Que o meu amor agora também Se está bem explicado e direito Que eu faço o que eu quiser Pois quando ele está assim Eu sinto-me mais mulher Eu gosto bem esticado e direito Eu gosto bem esticado e direito E se assim for bem esticado e direito Nunca ninguém pode pôr defeito Eu gosto bem esticado e direito Eu gosto bem esticado e direito E se assim for bem esticado e direito Nunca ninguém pode pôr defeito Passo horas a cuidar dele Meto creme e começo a massajar Fica muito mais vigoroso E assim esticado ele vai aguentar Às vezes de tanto mexer Até o óleo começa a deitar Mas é um vício que eu cá tenho Não consigo mesmo parar Mas quando está esticado e direito Eu faço o que eu quiser Pois quando está assim Eu sinto-me mais mulher Eu gosto bem esticado e direito Eu gosto bem esticado e direito E se assim for bem esticado e direito Nunca ninguém pode pôr defeito Eu gosto bem esticado e direito Eu gosto bem esticado e direito E se assim for bem esticado e direito Nunca ninguém pode pôr defeito Eu gosto bem esticado e direito Eu gosto bem esticado e direito E se assim for bem esticado e direito Nunca ninguém pode pôr defeito Eu gosto bem esticado e direito Eu gosto bem esticado e direito E se assim for bem esticado e direito Nunca ninguém pode pôr defeito